Nós estamos no nosso oitavo seminário, e hoje, como eu tinha dito, a gente vai voltar a muita coisa que a gente viu da vez passada, só que é um espiral, é um voltar para ir adiante. Nosso quebra-cabeça continua, esse curso é o tempo todo um quebra-cabeça, porque o conhecimento é um quebra-cabeça, eu entendo dessa maneira, que não se completa nunca, então vamos lá. Uma coisa que a gente não tinha visto é que a física tem basicamente três referenciais, então até o final do século passado, isso a gente já viu, eles acreditavam que podiam precisar todos os fenômenos da natureza, quer dizer, aquelas leis de Newton, aquela visão mecanicista que a gente viu, o universo como uma grande engrenagem mecânica, era entendido como toda a física clássica, considerada newtoniana, eles achavam que tinham descoberto como funcionava o universo, a natureza, que o que não se sabia não era uma questão de falta de compreensão, era uma questão de deficiência tecnológica para chegar ao conhecimento, de deficiência de equações para chegar ao conhecimento, mas a ideia do universo como uma grande engrenagem mecânica era aquela. Aí quando entrou o início do século, aí veio a física relativística e depois veio a física quântica e jogou por terra, que não é bem assim. Então a gente pode dizer que o nosso universo acabou sendo dividido para fins de estudo na física, em três grandes referenciais, que é o nível macrocósmico, por enquanto em dois referenciais, desculpe, é o nível macrocósmico e o nível microcósmico. Antigamente, todos os estudos começavam a partir do nível macro, porque, lembra, eles consideravam que o átomo era uma bola de bilhar, então ali estava a matéria, então não tinha a física quântica, não tinha o microcósmico do jeito que a gente conhece hoje. Então era um macro para cima e todos os estudos que nós temos até hoje, em muitas áreas, inclusive na área humana, começam no nível celular. Quando, na verdade, o que eu venho a propor, e já tem pessoas propondo também, é ver o quanto o nível quântico da matéria humana atinge também o ser humano. Não é possível que a estrutura não funcione, não tenha uma representação, inclusive na psique humana. Então a gente tem uma divisão de nível macrocósmico e de nível microcósmico. A gente pode dizer também que o nível macro, acima do nível celular, a nível da molécula, acima da molécula, é o nível que os nossos sentidos alcançam. E aquém da molécula, quer dizer, o interior atômico, é onde os nossos sentidos não alcançam, que vai vir aquele princípio. Tem certeza, uma série de coisas. A gente só tem acesso a probabilidades, a indiretamente, enfim, não é uma coisa direta. Então a gente pode dizer que a física tem três grandes referenciais. Tem a física clássica, que a gente pode dizer está situado explícita ou implicitamente. Então a gente tem que também, as leis de um não necessariamente valem para as leis do outro lugar. Por exemplo, a gente já leia da física quântica, nem sempre vai valer para a física clássica, nem da clássica vai valer para a quântica. Você tem que dizer aonde você está, para você dizer com que leis você vai entender a natureza. Então se você está trabalhando no referencial da física clássica, você está no macrocóxico e no determinismo. Eu posso, como eu sei o presente, eu posso determinar o passado e o futuro, porque eu sei aonde eu estou. Mas quando eu estou na física quântica, eu não sei aonde eu estou. Então, porque eu tenho probabilidade de onde as partículas estão e não a certeza. Então eu não tenho como precisar futuro e nem passado, porque eu não tenho aonde está o presente. Então eu tenho uma probabilidade de lugares que a gente pode dizer, pode estar ali, pode estar lá, pode estar, enfim. E ainda tem um terceiro referencial, que pode estar tanto num quanto o outro. Isso a gente vai voltar a ver, que seria o da velocidade, aquela história da velocidade da luz. Então, na verdade, a gente tem o macrocóxico e o microcóxico. Eu unia a palavra numa palavra só, que é macromicro, que normalmente se escreve isso com hífen. Eu restirei o hífen e criei o conceito macromicro, que é o ser humano uno, inteiro e indivisível. Que é esse ser humano que a gente vai trabalhar para entender a ciência do cinti e a psicologia do eu na psicofísica contemporânea. Isso tudo que é que está vendo aqui. Então isso é só para dar uma posição. Não se preocupe que isso tudo a gente aos poucos vai vendo mais. Então a gente agora vamos voltar para a vez passada, que é onde a gente estava, na relatividade restrita. Então, vocês se lembram, isso eu não repeti, porque eu acho que ficou mais ou menos claro, pelo menos, não é que se vai entender isso, mas aceitar que isso é assim, que o tempo passa de forma diferente quando um corpo está à velocidade da luz, quando um sistema está à velocidade da luz, se comparado a quem está num sistema com velocidade próxima a zero. É o caso, dentro do trem a velocidade da luz, leva o intervalo das portas, era o simultâneo. Para quem estava na Terra, a porta de trás abriu antes da frente. Então a gente sabe que quando dois sistemas, quando um está à velocidade da luz, ou próximo à velocidade da luz, e o outro está à velocidade zero, se comparada à da luz, o tempo se dilata, o espaço se contrai e a massa se altera. Isso a gente viu da vez passada, eu fiquei satisfeita, eu acho que não é aceitar que isso funciona assim. Lembra que também, outro exemplo que na época, na vez passada eu dei, daqueles duas crianças que viajou, ela foi viajar, foi uma velocidade mais próxima, a velocidade próxima da luz foi uma estrela mais próxima, quando voltou, o menino estava um senhor 80 anos depois, e ela só tinha passado dois minutos. Quer dizer, então todas as vezes, mas o importante dessa história, é que isso só é percebido quando os sistemas se interagem. Se ela nunca mais tivesse voltado à Terra, ela nunca ia saber que o outro, o tempo do outro passou diferente. É só quando há interação entre os sistemas, é que isso é percebido. Eu acho que até aí, na vez passada, isso não ficou, eu sei que é difícil entender, mas a gente aceita com o verdadeiro, porque isso foi até então comprovado. Agora, nós vamos cair na história dos sonhos. Ora, onde há cor, a onda é eletromagnética. Não tem como escapar disso. portanto, os sonhos têm cor. Os sonhos, então, em tese, eles estariam sendo processados à velocidade da luz, que seria aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Quando a gente vê imagem nos sonhos, a gente vê as cores, aquilo ali é cor. É um jogo de cor. Aliás, a imagem é um jogo de cor. Então, a gente começa a pensar sobre isso. Então, agora, nós vamos parar para ver um pouco, saber um pouco mais sobre a cor. O que é cor? As cores nada mais são do que ondas eletromagnéticas. Nós só somos capazes de ver um objeto, porque o mesmo é capaz de refletir ondas eletromagnéticas. quando um raio de luz incide sobre uma superfície, este sofre reflexão e, se, ao encontro dos olhos, possibilita a visão. Está aqui, tem a luz, incidência do raio luminoso, sofre reflexão, aí bate na rosa, sofre reflexão, foi ao encontro do olho e formou a imagem da rosa dentro da mente, no cérebro da pessoa. Certo? Isso é a visão. Isso é, se não, se não tiver um olho para receber esse olho, essa raiva incidir e não vai ter imagem. E, se não tiver luz, também não vai ter imagem. Isso é necessário para que forme essa imagem que nós estamos vendo aqui agora. Outra coisa importante é que tem dois tipos de cores, a cor pigmento e a cor luz. A cor pigmento são cores primárias. As cores primárias da cor pigmento é o vermelho, azul e amarelo. Um exemplo é essa onde a gente pinta uma parede com tinta de parede, tinta de roupa, enfim. A cor luz já vê que as cores primárias dela é outra. É vermelho, verde e amarelo. Um exemplo é a luz solar, que é uma cor luz. Outro aspecto muito importante também da cor é que a forma só pode ser visualizada pelo contraste da cor. Se a gente pintasse uma sala onde cada um está, imagine tudo isso pintado exatamente na mesma tonalidade do vermelho. Ninguém ia ver um contraste sequer, ninguém ia ver uma forma sequer, tanto pelo tato, não pela visão. E é pelo contraste da cor é que você tem a forma. A percepção da forma, perdão. Esse quadrinho é para mostrar isso, está vendo? Se você põe da mesma cor, a cor some. O que dá a ideia é o retângulozinho em branco por fora, porque dentro você some. passar um videozinho, depois a gente vai parar e falar um pouco sobre isso. As cores estão por toda parte, mas você já se perguntou no porquê de estarem onde estão? Você enxerga a mesma cor que seus amigos? Já se sentiu mais apegado em uma cor do que em outra? A teoria das cores pode te ajudar a entender o porquê. A mais antiga teoria sobre cores que se tem notícia é do famoso filósofo grego Aristóteles. Ele concluiu que as cores eram uma propriedade de seus objetos. Ou seja, assim como o peso, material, textura, eles também tinham cores. Mas não era bem assim. Já um tempo depois, um cara chamado Leonardo da Vinci resolveu vasculhar mais e entender sobre as cores. Foi então que ele afirmou que a cor era uma propriedade da luz e não dos objetos. Mais pra frente, o físico inglês Isaac Newton, nos seus experimentos, estudou a influência da luz do sol na formação das cores. Newton estudou o fenômeno da difração que consistia na decomposição da luz solar em várias cores quando atravessava um prisma e denominou o conjunto de cores como espectro. O experimento foi o seguinte, Isaac colocou um prisma em frente a um fecho de luz branca e ao atravessar o prisma a luz se separou em sete cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Esse conjunto de cores foi denominado como espectro mas você pode chamar de arco-íris, vai. E é possível juntar as cores novamente, colocando na frente um outro prisma invertido onde a luz branca vai ressurgir do outro lado. Outra forma de comprovação foi pintar um disco com essas cores no espectro e girar. Ao entrar em movimento cada cor do disco se sobrepõe em nossa retina dando a sensação de mistura. Com velocidade suficiente o disco dá a ilusão de ficar da cor cinza ou branca. Então lembre-se, a cor não está no objeto mas sim na luz. Eu estou em uma sala escura e quando olho para a mesa eu digo que ela é preta. Entretanto, quando acendemos a luz do ambiente que é branca a mesa recebe as sete cores vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E algumas são absorvidas e outras são refletidas. Nesse caso, a mesa refletiu a cor azul e absorveu as demais. Então, somente a luz azul chega até os meus olhos e por isso eu digo que a mesa é azul. Isso ocorre com qualquer corpo iluminado. A cor de um corpo será sempre a cor que ele reflete. Por exemplo, esta flor é vermelha. Ela está refletindo apenas a cor vermelha. e absorvendo as demais. E esta flor branca não está absorvendo nenhuma luz. Ela está refletindo todas de volta. Enquanto esse vaso preto está absorvendo todas as cores e não está refletindo nenhuma. Resumindo, um objeto branco reflete todas as cores. Então, ele sempre terá a cor da luz que o está iluminando. Se você iluminar com uma luz branca, ele será branco. Se você iluminar com uma luz vermelha, ele será vermelho, pois só terá essa cor para refletir. Se você iluminar com luz verde, ele será verde, pois só vai ter o verde para refletir. Um objeto preto absorve todas as cores, então ele sempre será preto. se você iluminar com luz branca, ele será preto, pois vai absorver todas as cores da luz branca. Se você o iluminar com luz vermelha, ele será preto também, pois ele consegue absorver a cor vermelha. E se você iluminar com luz verde, ele vai continuar sendo preto, pois ele absorve a cor verde sem problema nenhum. qualquer outro objeto de outra cor só a terá se for iluminado por luz branca ou por luz da cor dela. Do contrário, ele será preto. Por exemplo, um objeto vermelho só será vermelho se iluminado por luz branca ou luz vermelha. Se ele for iluminado por luz alaranjada, ele será preto. Por luz amarela, ele também será preto. Por luz verde, ele também será preto, pois ele só é vermelho se houver a luz vermelha para ele refletir. Se você jogar qualquer outra cor nele sem ser a cor vermelha, essas cores serão absorvidas. A mesa azul só tem essa cor se for iluminada por luz azul ou branca. Mas se colocarmos uma luz de qualquer outra cor como vermelha, que não é a cor que ela reflete, mas sim a cor que ela absorve, ela vai parecer preta, porque já que a luz foi absorvida pela mesa, eu não vou conseguir receber nada nos meus olhos. Assim chegamos à conclusão de que a cor de um corpo não depende somente dele, mas também da luz que ilumina. E aí, deu para entender? As cores estão por toda a cor. Então, a gente chega lá na cor como os sonhos coloridos, portanto, ondas eletromagnéticas, cor luz. Deixa eu só fechar a minha janela? Está chovendo. Está chovendo. Está chovendo. Aqui já choveu muito, não é, Azuleide? A chuva não chegou aqui ainda não, não lembrou. Está chovendo não. Pois aqui em São Paulo choveu muito. Aqui no Rio hoje fez um calor. Ainda está fazendo. O calor foi muito quente, quase 40 graus. Mas aqui também estava muito quente, de repente caiu uma chuva e continua quente. É, continua quente. Eu vi até meu ar agora. Você está sem sons, Azuleide? Aqui não choveu muito, ventou muito. Aqui não choveu. Virou um huracão aqui. Mas esse não viu também. Não estou assim, não. O calor continua, por enquanto. Aqui choveu muito, aqui, eu fiquei impressionada, porque, de repente, começou um temporal. Deu ventania? Deu também. Deu ventania e temporal. Eu moro muito alto. Se eu não fechar minhas janelas, eu inundo minha casa. É verdade. Fala, vamos lá. O que vocês acharam das cores? Deu para entender que, para quem não conhece, que eu sei que aqui tem artistas, que é fácil entender isso, né? Aí, quando falou espérito de cor, eu estou refazendo minhas casinhas, minhas inspirações de casinhas, não é? Do Rio. Não é que eu sonhei com a rocinha. Eles falavam, lembra? Que a rocinha ia ser pintada a cada casinha de uma cor. Lembro. Eu morava ali em São Conrado e tinha uma janela, que era até da salinha de televisão, que eu via. Eu ficava só imaginando, a rocinha toda colorida. Eu falava, nossa, vai ser tão bonitinha, olhando daqui. Não é? Minhas inspirações. Desculpe, eu fui fechar a casa. Tá certo. A puxa aberta aqui, bateu na chuva. Começou aqui em laranjinha. Aleluia, aleluia. Mas aí é isso. O que é importante aí pra nós é ter a noção exata que não é possível haver cor sem luz. Sem a presença de luz. Sem a presença de ondas eletromagnéticas. Porque luz, na verdade, a luz visível é um trechinho da faixa do espectro eletromagnético que os nossos olhos alcançam. Mas tem animais que podem ir mais longe com isso. A gente é ali, naquela faixa visível. Mas você, por exemplo, pode, já existe, né, aquela, óculos especiais que vê o o infravermelho, que aí pega o calor, enfim, quer dizer, aí você amplia o espectro de visão. Né? Então, se a gente enxergasse o mundo nesse espectro maior, já viu, né, o que que seria, o mundo seria outro. outro. Então, isso é uma coisa que a gente, é muito importante, porque a gente está acostumado a sonhar por, e não pensa que não tem como ali, não existir, a gente nem pensa, a gente sonha. Né? Aí que vem o convite da gente, enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Enfim? Não. Não? Então, agora ficou clara a história das cores, né? Vamos lá, vou compartilhar de novo. Gente, boa noite, acabei de entrar aqui. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Tá? Agora, o engarrafamento. Deixa eu, deixa eu, deixa eu pegar vocês aqui pra ver, eu gosto de ver a cara. Exibir e ocultar. então, não tem como. Quando eu durmo e sonho, né? Eu visualizo o corpo, não tem jeito. Vamos retornar um pouquinho a Freud agora. Lá atrás, nós já vimos isso, que eu mostrei lá, brevemente, os mecanismos de formação dos sonhos. Estou reproduzindo aqui, inclusive, os mesmos quadros que eu mostrei lá no outro dia, no seminário. Uma coisa importante que eu botei aqui é que o Freud, como a gente viu, ele analisou os sonhos do ponto de vista da tridimensionalidade, do espaço separado do tempo, ambos como fixos, com a velocidade tendendo a infinito, né? Quer dizer, ele não levava em conta a velocidade, mas ele levava em conta o conceito da época era esse espaço e tempo separados e absolutos. E estando na tridimensionalidade. Então, ele observou o sonho desse lugar. E mais, ele observou esse sonho também do sistema localizado no sistema consciente. então, ele vem falando o seguinte, lembra? Simultaneidade no tempo. Ele diz que tudo que você vê no tempo, no sonho, né? Na verdade, é tudo junto, é tudo simultâneo, independente de quando se passou, de quando aconteceu, você está com todo o seu inconsciente ali e todas as imagens que ali aparecem, tudo que você vivencia ali, ele dá até esse exemplo. Aqui, eles atuam como um pintor que em um quadro da escola de Atenas ou de Parnaso, representa um único grupo todos os filósofos ou todos os poetas, independente de quando, está ali no presente, ali naquele instante. É verdade que jamais, de fato, se reuniram num único salão ou num único cume de montanha, mas certamente formam um grupo no conceito, no sentido conceitual. Quer dizer, essa é a ideia do sonho de Freud, tudo junto, né? Ali. esse é o primeiro mecanismo. Depois ele vem no condensação, né? Ele diz que um sonho, né? Eu pus lá, observando, que Freud descreve os sonhos a partir do sistema consciente. Se a gente pensar no nosso trem à velocidade da luz, é como se os sonhos estivessem acontecendo dentro do trem e a gente estivesse fazendo a leitura dele do sujeito que está na terra e não do que está dentro do trem. É como a gente está observando o trem daqui da velocidade próxima a zero e ele está lá viajando. Então, o Freud está fazendo a leitura dos sonhos desse lugar de quem está olhando esses sonhos a partir da velocidade próxima a zero se comparada à da luz, que é a velocidade do nosso dia a dia, do nosso sistema consciente. Então, ele fala da condensação por ver sonhamos com uma pessoa que tem o nariz de fulano, a boca de beltrano, o cabelo de ciclano, etc. Então, ele escreve um sonho não é estruturado por cada pensamento onírico individual ou grupo de pensamentos, mas um sonho é antes constituído por toda a massa de pensamentos oníricos que são submetidos a uma espécie de processo manipulativo no qual aqueles elementos que têm os suportes mais numerosos e fortes adquirem o direito de acesso ao conteúdo onírico de uma forma análoga à eleição dos escrutores escrutílios de lista. A construção de figuras coletivas e compostas é um dos principais métodos pelas quais a condensação atua nos sonhos. Quer dizer, que o que aparece por alguma forma escapou, permitiu que saísse, mas ali está toda a massa do inconsciente e do pensamento onírico. Veja, ele está na tridimensionalidade e no sistema inconsciente velocidade zero. Não vê os sonhos como funcionando a velocidade da luz. Para ele, o inconsciente é atemporal, ou seja, não tem tempo. Recording in progress. O que houve? Eu, hein? Só falou o que está gravando. Recording in progress. É, não tem a parada. Deve ser avalado. Volta mais cinco minutos de tolerância. Mais uns dois minutinhos para a gente poder deixar o pessoal entrar. Ah, vai ver que entrou, gente. Aí ele... Bom, não importa. Vamos lá. Deslocamento é o outro mecanismo. Um sonho desloca um elemento importante no conteúdo latente para outro sem grande importância. no conteúdo do manifesto. Lembra que eu falei? Você sonha com uma bicicleta, passa a noite, e no final o importante é aquela moto que tem a plaquinha, é a janelinha que está ali atrás. Se você for buscar, o sonho está mandando a mensagem principal e é ali de trás. Então, ocorre uma transferência e deslocamento de intensidade psíquica no processo de formação dos sonhos. O processo que estamos aqui presumindo é nada mais, nada menos que a parcela é essencial da elaboração do sonho, merecendo ser descrita como o deslocamento do sonho. Retornando a Freud, ainda você tem a representabilidade, que são as imagens dos sonhos. Aí ele fala, o sonho transforma o pensamento em imagem sensorial. a interpretação transforma a imagem sensorial em discurso simbólico. Ou seja, quando você está sonhando, o sonho transforma o pensamento onírico, o pensamento do inconsciente, em uma imagem sensorial. Quando você acorda, você vai transformar aquela imagem sensorial num discurso simbólico. É isso que ele mostra. Essa é a ideia que é a representabilidade e a elaboração secundária. É porque aí você, quando acorda, você vai oferecer deixa eu botar meu gatinho aqui. Você vai oferecer coerência àquele sonho. A arrumação feita quando a gente acorda a fim de tornar o sonho inteligível. Então a gente tem uma massa sensorial que você cria uma imagem sensorial, o gatinho correndo, por exemplo, e aí você vai fazer uma arrumação com esse gatinho quando acordar para dizer o gatinho é bonitinho, tal, 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 tal. Isso é Freud. Ele diz que isso tudo ocorre, essa alteração, por exigências da censura que são deformadas pela elaboração onírica. É proibida. Lembra aquela coisa que você tem que ir à descarga, tem que sair lá do soma, transforma em tribe, para depois ir lá na descarga. E entre a origem e a finalidade, ele vai encontrar a censura, as proibições, enfim, você não pode realizar tudo e aí ele vai ao labirinto. Então o sonho é a mesma coisa, ele tem que negociar para poder isso sair, para poder sair a descarga, isso tudo tem que ser negociado. Então aí é que mora essa ideia do Freud. Então ele diz que a direção dos processos psicos vai do perceptivo até o motor, durante o dia, vai daqui para o motor. De noite, durante os sonhos, vai até o regressivo, que é o perceptivo, daí formar a imagem. E quando você recorda, começa a recordar, acordado, você não chega no perceptivo, chega perto, porque senão você iria alucinar, você iria ver coisas. Então você vem até próximo, mas não chega no perceptivo. A grosso modo falando, bem ao passando, mas é a ideia central do Freud. Agora, vamos pensar o seguinte, é como eu disse, o Freud fez a leitura dos sonhos a partir, como se ele estivesse na Terra, vendo o trem lá em cima. Ele fez a leitura dos sonhos a partir da lembrança que ele tem dos sonhos ou da lembrança de quem está acordando o sonho, mas nunca ninguém conseguiu ver ao vivo e a cores o sonho do outro na hora que está sonhando. Você consegue. Quando você está dormindo, na hora, você não tem a noção, só quando você acorda. E nem o outro, você até vê, às vezes a pessoa está sonhando porque ela fala não sei o quê, mas você não vê o sonho dela. Você sabe que ela está sonhando, mas você não vê. Então, vamos imaginar, fazendo uma leitura do sonho, situando no referencial do sistema consciente, então, de quem está acordado, mas não somente desse lugar. Vamos tentar fazer uma leitura desse sonho situado do próprio sistema referencial inconsciente. Vamos fazer um exercício como se a gente pudesse entrar dentro do sonho e ver o sonho. Como quem está lá dentro do trem e a velocidade da luz. Próxima luz. e ainda, sabendo que aí se você está em dois referenciais, porque ali eu tenho ondas eletromagnéticas, que agora eu já não estou mais na tridimensionalidade, eu estou no tempo, no contínuo espaço-tempo. Eu estou na... Aqui está a tridimensionalidade, mas eu tenho tempo acoplado, eu tenho tempo como uma dimensão também. Então, esse inconsciente não é atemporal, ele está no contínuo espaço-tempo, como tudo que existe está inserido no contínuo espaço-tempo. Então, a gente, levando em conta a dimensão de tempo, o contínuo espaço-tempo, se você está sonhando com um gatinho, se a gente pudesse observar de quem está situado no interior do trem, como seriam percebidos nossos sonhos? Provavelmente, seria um gatinho. Opa, peraí, um gatinho assim. Mas, para quem está fora de repente, é claro que aqui eu fiz um estereótipo, porque os sonhos às vezes nos parecem confusos, a gente está com uma arrumação esquisita, aquilo que era um gatinho lá no sonho, que não tinha nada demais, enfim, pode virar uma coisa assim, quando eu lembro. Quando eu lembro do sonho, visto do referencial de quem está fora dos sonhos, o que era um simples gatinho, pode virar uma deformação, uma coisa assim, absurda. Por quê? Porque eu agora estou vendo esse sonho, fazendo a leitura dele, fora do referencial de que, de fato, o sonho está acontecendo, ou seja, a velocidade da luz. Então, eu digo o seguinte, que a condensação, o deslocamento das imagens, memórias, se dariam pelos efeitos relativísticos. na hora que os dois sistemas interagem, ou seja, em função da dilatação do tempo e da concentração do espaço, um efeito do espaço-tempo. Então, o que o Freud achou que era, pela censura, aquela coisa toda, fenomenologicamente falando, seria, na realidade, um efeito do espaço-tempo. quando os dois sistemas se unem. Eu fico me perguntando se a gente passasse a vida inteira dormindo e sonhando, se a gente acharia o sonho absurdo. Não. A gente só acha o sonho absurdo quando acorda e faz a leitura dele, que aí ele perde todo o sentido. Eu comentei que, uma vez, eu fiz essa experiência de acordar, escrever o sonho, depois deixar de lado, ele vai mudando à medida que o dia vai passando. Então, a gente vai dando uma, o próprio Freud fala, arrumação para ele, para fazer uma lógica da tridimensionalidade. Então, veríamos assim, o que estaria acontecendo assim, estaria acontecendo para quem está vendo de uma outra maneira. Quer dizer, quando você está dentro de um referencial, é como se a gente, é como não, a gente tem os dois referenciais na mesma pessoa. Isso é uma loucura, realmente, imaginar. Exatamente isso que eu ia falar. Você está querendo dizer que na hora que a gente está dormindo, a gente está no referencial. E quando a gente acorda, a gente está no outro? Isso, a consciência. Não, a gente tem os dois referenciais quando acorda. Mas, a gente, a consciência é a referencial zero. É ela que predomina. Na consciência, sim, senão você vai cair no tempo e espaço, você não vai ter a fixação do eixo do tempo, você vai estar na... Então, a interpretação do sonho seria isso? A fenomenologia do sonho seria isso. Fenomenologia, o que é a descrição de como acontece. Eu não acho que sonhos é realização de desejo, mas você pode até achar. se você é psicanalista e uma psicanalista mais ortodoxa e que acha isso, tudo bem. Agora, isso não é... a realização de desejo e a sensação não é o que faz a construção do sonho do jeito que ele é construído, como Freud pensou. O que Freud... Como é que ele é construído, então? Mas a realização de desejo seria uma descarga, uma descarga. Para Freud, a realização de desejo é uma descarga. Ele pode até dizer, dentro dessa fenomenologia relativística, você pode ter uma descarga. Pode. O trem não pode jogar uma descarga? Pode. Lá naquele... Pode. Entendeu? Eu, pessoalmente, não vejo assim, porque eu não vejo como ele vê, tudo começando num somático, porque, lembra, o tribo dele começa no somático. E aí, ele é o stick que vira tribo quando passa pela psique, é no labirinto e vai para a descarga. Eu não vejo o ser humano, eu estou no universo vibracional. Se eu estou no universo vibracional, eu não preciso disso para construir a teoria. Você quer dizer que não tem descarga no vibracional? Não. Você não tem descarga em lugar dessa maneira que você escreveu, não. Você pode até ter, mas não por censura, não por coisa, entendeu? Você não tem como trazer aquela teoria para essa. Nesse momento, não. O sonho não é uma realização de desejo, o sonho é um fenômeno. é um fenômeno, ele acontece do nada. Não, do nada não, ele acontece, porque nós temos uma psique humana funcionando, e ele acontece, no aspecto... Mas que não entre em contato com o teu inconsciente, tuas repressões, teus complexos, teus... Entra em contato, você é isso tudo, mas não porque você... Eu desejo. Não porque você tem um complexo de ético que reprimiu e tem um soma que quer descarregar, você é isso tudo para existir. Um ser indivisível. Mas como esse ser um indivisível? Ele tem tudo isso nele, ele tem também essa descarga de... Sim, mas não pela... Ele pode até... Ele pode até ter em um nível, mas não é isso que faz a estrutura. Não é isso que faz o sonho todo. Não é isso que faz o todo. Não é isso que faz a psique. Não é só isso, então. Não. Olha só, eu acho que... Não é só isso. O sonho nem sempre... O sonho é também uma realização dos desejos, mas... Não é sempre. Por essa... Eu acho que não é sempre. Não, mas só um instantinho. Não é sempre. Pela teoria da ciência do sentir, não há realização de desejo, porque desejo está ali uma descarga de tripe. E não existe o tripe nesse sentido. Existe vibração. Sim, mas para a gente fazer essa conexão na teoria do sentir, o Freud fala, é uma realização de desejo. Eu, na minha experiência clínica, vi muitas vezes que nem sempre é a realização de desejo. Aí, o Freud diz, ah, não, porque tem a cultura, às vezes você... É um desejo que vem do ego, outras vezes vem do super-ego, não é? Realmente, pode acontecer, mas assim mesmo tem momentos, tem sonhos que não é nada disso. E aí, fazendo um gancho com a teoria dos sentimentos, eu acho que, às vezes, o fato da pessoa não saber traduzir seus sentimentos, muitas vezes ele sonha tentando dar um nome àquela angústia, àquele sentimento. Eu gosto muito... Aí, veja bem, a ciência do sentir, ela vai dar, ela busca o primeiro instante das relações. As versões dadas do segundo instante, aí vai de cada teoria, vai de cada um. Eu gosto muito de Corruti. Corruti fala que os sonhos, na verdade, representam a condição que a pessoa está naquele momento. Ele traz os sentimentos do que a pessoa está vivendo naquele momento. Se ela está angustiada, ela vai sonhar angustia. se ela estiver alegre, ela vai sonhar com alegria. E assim vai. Se ela estiver com vontade de alguma coisa, ela vai ter vontade de alguma coisa. E assim, o sonho seria uma representação do que está acontecendo com a pessoa naquele momento. E não... Porque o Freud estruturou a teoria dele em cima disso. Vamos seguir um pouquinho mais. Uma coisa importante, mesmo um gatinho, ele representa muito mais que um gatinho num sonho para Freud. E mesmo para a gente. porque, na verdade, esse gatinho está trazendo todo o inconsciente no instante da consciência. No caso. Isso aí está. Espera aí. Aqui. Então, antes de Freud, tempo e espaço absolutos e independentes. Condensação, deslocamento, elaboração secundária, vamos dizer, efeitos da censura e defesa. Contínuo espaço-tempo, condensação, deslocamento, representabilidade, elaboração secundária, seria um efeito da dilatação do tempo e da contração do espaço. Efeitos relativísticos. Tá? Aí eu fui pesquisar os cegos. A gente vai chegar, deixa eu chegar um pouco mais, a gente vai voltar ao que seria o inconsciente para cá, para essa teoria. Ainda hoje. Pesquisa com... Aí você tem sonho com imagens. sim, conserva imagens no tempo que chegavam que demonstra que sonhos se utilizam da memória para se construírem. Veja que agora ficou mais fácil entender esse tipo de coisa. Ah, cego de nascença não sonha com imagem, mas não faz mal, porque o importante é se ele não tem... O fato dele não sonhar com imagem não quer dizer que ele não tem ondas eletromagnéticas. Nós até vimos aqueles cegos que aquela síndrome, que a pessoa é cega e está vendo imagem. sem ser imagens necessariamente do que ela viu naquele momento. Mas não importa. O sonho, ele usa o processo, inclusive o movimento reino dos olhos. Nem só memória é raciocínio. É preciso ter uma lógica, uma construção histórica da conexão. Então, sonho é raciocínio. Não tem como escapar. Então, a gente pode dizer que o sonho demonstra o sonho como um fenômeno psicológico pelas articulações entre os traços minêmicos que resultam das histórias construídas durante os sonhos. Isso é raciocínio. Você, com essa pesquisa, se confirma, então, que o raciocínio faz parte do processo dos sonhos, que o sonho é um fenômeno psíquico. se onda é o transporte de energia onde a cor é a onda eletromagnética. Isso aqui foi da mês passado. A gente viu, durante os sonhos, o movimento não é, a luz visível. Ai, meu Deus, meu gato. A luz visível é o trechinho que a gente tem aqui. Agora, nada impede que as outras estes também presentes. Então, a gente pode dizer, se na natureza não há expressão de cor sem que ondas estejam presentes, se os sonhos são dotados de cor na sua expressão fenomenológica, os olhos são os receptores de ondas eletromagnéticas do nosso organismo, os olhos se movimentam, o movimento é enquanto dormimos durante os sonhos. Durante os sonhos construímos histórias, os sonhos são um fenômeno psíquico que se processa sob a forma de ondas eletromagnéticas. O psicológico seria um dos recortes do complexo macromiclo humano. Se possuímos um sistema inconsciente manifestado pelos sonhos, ondas eletromagnéticas, o nosso inconsciente estaria à velocidade da luz. Se possuímos um sistema consciente manifestado pela nossa capacidade simbólica, a tridimensionalidade de pensar, o nosso consciente estaria próximo à velocidade zero. Então, você tem o que eu chamo de inconsciente relativista, que é o sistema inconsciente da velocidade da luz interagindo na hora que conecta um sistema consciente à velocidade próxima a zero. No sistema inconsciente, o tempo se dilata, o espaço se contrai em relação ao tempo no espaço processado pelo sistema consciente. Efeitos relativistas de discussões seriam condensação de deslocamento e elaboração secundária. Agora que nós vamos chegar lá para poder voltar à discussão e fazer, voltar, aí a gente volta àquela discussão agora, mas com essa coisa. Se o inconsciente é a totalidade psíquica, a consciência é um instante dessa totalidade psíquica. não tem como escapar disso. É um instante em que a gente, nosso sistema perceptivo, a evolução humana cria nessa totalidade, aí é que está a diferença, não é um movimento de descarga, é uma totalidade vibracional que recorta o ser humano aonde por um mecanismo da evolução você cria uma situação pontual de tridimensionalidade que dá o instante da consciência. E a consciência ela é pontual, ela é agora, 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 você não tem, quando eu tenho uma consciência agora do que passou, não é no passado, é agora, é sempre no agora, 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 agora. aí, para a gente entender melhor isso, foi, eu cheguei a Kandinsky, porque, por aí, por uma analogia, ele diz, o problema do tempo na pintura é autônomo e complexo, foi ainda pouco que o tempo começou a demolir o muro, né, esse muro separava até agora dois domínios, a pintura e a música, a distinção aparentemente clara e justificada, pintura, espaço, plano, música, tempo, tornou-se subitamente discutível através de um exame mais profundo, ainda que superficial, feito em primeiro lugar pelos pintores, o fato de que, em geral, ainda se ignorar o elemento tempo na pintura, demonstra bem a ligeireza das teorias dominantes, foi início do século, que ele escreve isso, afastadas de qualquer base científica, não ambicionamos aprofundar aqui essa questão, mas alguns factos de esclarecerem a aparição do elemento tempo devem ser sublinhados, o ponto é a forma temporal mais concisa, o ponto na pintura é a forma temporal, mas não é que a pintura não tenha tempo, a pintura tem tempo, mas o ponto na pintura é a forma temporal mais concisa, isso me abriu um leque, porque a consciência é a forma temporal mais concisa, daí ela dá a ideia para a gente de que é ela que determina, que o Freud disse, quem dá o tempo, quem marca o tempo, é a consciência, não, o tempo é o contínuo espaço do tempo, mas a consciência ela é em si mesma, a forma temporal mais concisa, ela é o ponto, é o ponto, o ser humano ocupa o lugar de ponto, a consciência ocupa o lugar de ponto no ser humano, porque ao mesmo tempo que a gente habita o cosmos, o cosmos está pontualmente na forma mais concisa representado na nossa consciência, é a representação e a própria consciência, a representação e a própria consciência, aí você vai dizer assim, ah, e aquilo, ah, o pré-consciente, aquelas coisas que estão mais próximas, não, veja, se você pensa, claro que pode ter coisas que estão mais distantes, menos distantes, super, mas o que está, está tudo no agora, na verdade não está mais lá nem mais cá, porque a única coisa que temos é o agora. A nossa consciência, por ser passível de capacidade simbólica, estaria inserida no contexto de três dimensões e tudo mais no psiquismo, que tem seus efeitos, mas não é passível de construção simbólica, está em quatro dimensões, onde o tempo é a quarta dimensão. Hoje, eu diria, tem mais dimensões, a gente reduz tudo, né, porque isso foi... Espera, espera, a nossa consciência, por ser passível de capacidade simbólica, estaria inserida no contexto... Construção simbólica. Construção simbólica. Não, passível de capacidade simbólica. Construção simbólica. Ah, lá em cima. Lá em cima. Estaria inserida no contexto de três dimensões. Que dimensões são essas? As espaciais. O tempo ficou conciso. Existe o tempo, mas ela é a forma mais concisa do tempo, onde o tempo é a consciência e seria apenas um instante dessa totalidade em que o tempo se torna fixo, na verdade, a gente pode dizer conciso, dando condições à capacidade simbólica. aqui. O eixo espacial, o eixo do tempo. Essa é a totalidade. Cada instante é a consciência. Calma. Virou, cara. Virou. O lobo me mandou uma coisa muito interessante. Agradeço ao lobo que eu aproveitei. Ele mandou o Contos Ponvili, que é um filósofo, um texto pequeno, mas que eu achei que tinha tudo a ver. E ele falou, acho que tem a ver e tinha. Quem já viveu um só ontem? Um só amanhã? Só vivemos hoje? Eu diria só vivemos agora. E é isso que se chama viver. A relatividade não muda nada nisso. Como sabemos, desde Einstein, não faz ser o que já não é e nem o que ainda não é. O que o pensamento de Einstein, taxa de relatividade, nota Bachelard, é o lapso de tempo, é o cumprimento do tempo, não é o presente mesmo. É o que confirma o célebre exemplo dos gêmeos de Langevin. É uma experiência de pensamento, mas que os cálculos e experimentação no nível das partículas elementares confirmam. Dois gêmeos, um dos quais fica na Terra enquanto que o outro faz uma viagem intersideral numa velocidade próxima da luz, já não terão a mesma idade quando o primeiro regressar. O astronauta terá envelhecido alguns meses, o sedentário vários anos. Do que se conclui, e sem dúvida com razão, que o tempo varia em função da velocidade, que não há um tempo universal e absoluto como acreditava Newton, e sim tempos relativos ou elásticos capazes de se dilatar mais ou menos em função da velocidade. faça-se constar, mas isso não faria existir nem o passado nem o futuro, mas nenhum dos dois gêmeos terá deixado presente num só instante. É por isso, como diz Bachelard, o instante bem preciso permanece na doutrina de Einstein em um absoluto. É um ponto do espaço-tempo rique e nunca, não aqui e amanhã, não lá e hoje, mas aqui e agora. É o próprio presente ou antes os presentes. Todos são diferentes, todos são mutáveis, mas também todos são atuais. É o que se chama universo, que não é no tempo nem no espaço, porque é no espaço-tempo a sua única realidade. Esse texto é maravilhoso, o presente, o formato e o formato doador. Muito bom. Muito claro. Tudo a ver, né? Tudo a ver com o presente. Aí, eu peguei essa ideia, passado, antes, maior complexidade. Não tem jeito, a gente está, apesar de existirem várias concepções de como é que o tempo, a gente tem que escolher um e o Big Bang ainda é o que rege. Então, o início do universo, maior complexidade e menor complexidade, à medida que ele vai se simplificando como a entropia, uma importante grandeza da física, utilizada na mecânica estatística, na termodinâmica, para medir o grau de desordem do sistema. Dizemos que, quanto maior for a variação da entropia do sistema, maior será a sua desordem, ou seja, menos energia estará disponível para seu desordem. Então, o universo, ele caminha de uma maior complexidade para uma simplificação a uma menor complexidade. E hoje, hoje, é o tamanho que o universo está nesse exato momento. O amanhã é o tamanho que o universo estará amanhã. É isso. A linha do agora, o futuro que não aconteceu, a linha do agora. Claro que vocês podem futicar físico, futificar, tem vários estudos, mas esse é o agora. Aí você tem, os neurônios vêm em formatos variados e o formato determina, em parte, como o neurônio se interliga com outros de maneira a formar a neuronatomia de uma determinada área cerebral. As coberturas receptoras, tais como as células tácteis da ponta dos dedos células retinianas que reagem à luz são capazes de reagir ao mundo tridimensional e fornecerem e fornecerem ao cérebro sinais espaciais sob pressão a diferença de comprimento de ondas. Aí, entre aspas, elas reagem ao mundo quadrinacional se considerarmos o tempo, ou seja, até olhando pelo prisma da neurologia, o cérebro é capaz de reagir à dimensão temporal. E se a gente pensar, a capacidade de fixação do eixo do tempo vai ocorrendo de acordo com o amadurecimento do complexo macromicro humano. Um bebê nasce assim, sem a capacidade de fixação do eixo do tempo, por isso não pensa apenas sente, porque ele não tem ainda a capacidade de formar a tridimensionalidade. a noção de espaço-tempo é outra quando somos crianças. Ele ainda não tem a forma mais concisa do tempo, a capacidade de botar esse tempo mais conciso. E a medida que a gente vai crescendo é que isso vai sendo formado, vai sendo estruturado. Então, tudo parece longe, enfim, a própria lucidez é orientação no espaço-tempo. É isso. Muito bom. O que foi, Lindal? Pensando aqui... Oi? Deixa eu falar. Eu me lembro quando eu era criança, eu estudei no Colégio Andrés e eu achava tudo grande, aquele pátio enorme. depois eu voltei lá com uma... Achei mínimo o negócio. Então, a diferença do tamanho da coisa quando você é criança. É. E não é pela altura, é pela representação que você... É a representação do cérebro. Outra coisa também que eu acho interessante, quando a gente dorme e tem um sonho, aquele sonho parece tão comprido. E se você medir no relógio, às vezes passou um minuto ou dois minutos, até segundo. E no teu sonho você faz até uma história. Você medir no relógio quem está fora. É, quem está fora. Você está fora do divento, do inconsciente. Não é verdade? É. Não, só você... Quando você olha o relógio, você olha o relógio. Aí, de repente, você dá um cochilo e sonha. É. Quando você acorda na mesma hora, você vai ver que o relógio não andou nada, quase. Você tem pessoas que na hora que sofrem um acidente vem toda uma história da vida na cabeça? É o que dizem, né? É o que dizem. Eu conheci gente assim. E a fração de segundos vem e parece que parece que dá um tempo porque você assumiu um outro lugar no contínuo e espaço. É o interno. Ah, Bia, a gente pega a conclusão de que nós somos um instante. A vida é um instante. Agora que eu estou me dando conta disso. Muita gente fala isso, né? O agora. É um instante. É. E é verdade. Dessa forma faz a gente viajar na maionete, né? Porque se o consciente o consciente é um instante, quantos instantes eu tive, né? Para fazer um quadro, um desenho, uma pintura. Ou quantos instantes eu preciso para estar vivo, né? Ou para estar aqui, né? Porque eu fico pensando assim, se a consciência é o estado presente, é o estado agora, nesse instante, o quanto é que a gente realmente está vivo e o quanto é que a gente realmente está morto, né? Porque se a coisa só se faz aqui... A morte é relativa nesse sentido, né? Não, é bem... Fica bem relativo nessa história toda. E o todo. E o todo. É inconsciente. O todo é inconsciente. Repara que... Em momentos de consciência, então... Em instantes de consciência. Isso é muito relativo tudo, né? Então, a vida é o quê? São instantes de consciência. Ou não? A vida é a vida, porque ela é feita de pontos de consciência. A vida é... Mas e o inconsciente? Presta atenção. Em instantes de consciência, de acordo com o recorte, que a condição humana faz. Porque se você olhar um cachorro, como minha cachorra estava aqui agora, ela tem um outro recorte da natureza. Posso falar? Pode. A Marisa falou na pintura de um quadro. Quando você põe o pincel na tela com a tinta, você faz o ponto. Mas tem outra coisa muito importante. A linha. A linha é o ponto em movimento. aí, conforme você vai fazendo, andando com o ponto, né? O seu pincel vai se formando a linha. Mas você vai andando com o ponto no seu pincel em cada instante de agora. Eu sei cada instante. são vários pontos que vai formando. Na realidade, eu estava querendo falar de uma forma meio poética, né? A vida da gente como sendo um quadro que a gente vai pintando através dos momentos, dos instantes de contínio. Tem gente que não chega a completar esse quadro. A gente que tem 90 anos já tem uma pintura enorme com a sua vida. A gente é o artista que pinta os nossos quadros. Falando de forma poética, a nossa história é a composição que a gente faz. São os pontos que a gente criou em cada instante de agora. Aí eu fico pensando, o que realmente existe? O inconsciente, então, não existe. Só existe o consciente. Não existe, claro que existe. Agora você, existe a psique. Agora, aí você quer fazer a leitura dessa psique. E o que eu disse? Você quer fazer essa leitura da psique como uma realização de desejo? Como que ela quer descarregar? Aí você faça a leitura. Eu não estou preocupada com isso nesse momento. Eu me preocupo com as relações e interações delas. É esse o meu foco. Entendeu? Porque eu estou muito mais numa outra, numa outro prisma. Mas você tem uma totalidade que a gente é um recorte dessa totalidade, e que a gente tem o privilégio de ter consciência de que a gente é e pertence a essa totalidade. A gente é e pertence e habita essa totalidade. Lembra? O ser humano, ele é, pertence e habita o corpo. Então, ele é dependendo do recorte que você tem. Então, se a gente tem essa consciência, por quê? Porque algo na evolução humana possibilitou que a gente criasse a tridimensionalidade, a gente conseguisse tornar o tempo conciso no ponto de agora, no instante de agora. Porque se o tempo não está conciso no ponto de agora e você está se relacionando com isso dentro da gente, você não ia ter essa noção, essa consciência. Aí você vai dizer, não, mas eu estou lá dentro do trem, é o que se eu estou dentro do trem. Sim, aí você teria que estar no seu inconsciente o tempo todo, mas isso não acontece. Eu não sei como é que é uma pessoa que está no seu inconsciente o tempo todo. É, esse resultado, né? O psicótico... Pode, talvez. É que eu ia perguntar o que a gente chama louco. Ele fica um pouco laica. É, mas assim, eu... Não sei, pode ser uma ideia meio louca minha, mas eu acho que o inconsciente, estou pensando nisso agora, né? Seria o... O inconsciente é o total, né? Seria o universo. Tudo, tudo. Mas o universo também é a vida. Não é? Então, nós somos seres... É, mais ou menos. Nós somos seres que... Depende. Com a nossa, com nossos cinco sentidos, nossos cinco sentidos, nós captamos alguma coisa desse universo. Ou, Marisa. E quando captamos, nós somos conscientes. É a consciência. O que que acontece? Na verdade, você já... Eu estou dando uma coisa que foi... Quando eu escrevi isso, foi... Foi em 1990. E, na verdade, eu só consegui montar esse quebra-cabeça agora em 2019. 2020. Que é... Lembra aquela coisa do que eu ponho... Que eu dou o exemplo do copo, do gelo dentro, dos recortes, que você... Aham. Então, eu fiquei meio que parada nessa evolução. Agora, aí já é meu último livro. E agora é mais ainda com o Rude. Nós vamos chegar lá. Tem que ter paciência. É o último dessa série. É. Então, a gente tem que ter... Tem que ter um pouco de paciência para poder chegar lá. Mas se a gente... Eu estou seguindo a coisa de forma literal. Mas eu estou viajando na manhã nessa mesmo. É. Porque... Dá o que pensar, né? É, dá. Agora, o que é importante é o seguinte. Isso é que nos coloca no campo da ciência. Porque isso é refutável. Isso não é achismo. Eu tenho um fenômeno de cor que funciona na onda eletromagnética. Eu tenho um fenômeno de sonhos que tem o movimento Rain. O cego, mesmo sem olho... Quer dizer, eu não posso dizer que essa luz vem de fora, e ele amazena no coisa, porque o cego não tem como captar isso mais. E ele tem... Eles chamam assim sonhos de vidente e sonhos de não vidente, que é sonho de ver memória. E, na verdade, utiliza memória, mas a utilização da memória, as sinapses neurônicas, as cargas elétricas também, são por aí, vai. Então, você está ali o tempo todo lidando com luz. E se você pensar em nível quântico... Com luz? Com... É. E se você pensar em nível quântico, e hoje já estão estudando, fazendo um estudo da biologia quântica, da consciência em termos da neurologia quântica, isso está no meu último livro, inclusive, lá do... Que você fez o prefácio, não exatamente o último, do Mistério e a Ignorância. Está lá no texto e tal. Já estão pesquisando por aí também. Então, a gente tem uma... 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 Uma possibilidade realmente de caminhar a partir daí e construir a teoria a partir daí. Eu, quando escrevi esse inconsciente relativista, nem o macromicro eu tinha. ele veio depois com o Kandinsky. Porque eu fiquei... E aí? O que eu faço com isso? Como é que é isso tudo? Aí veio, depois, a ideia do Uno inteiro e do Invisível. E que o tempo, entendeu? Foi com o Kandinsky. E aí nasceu a ciência do sentir. A verdade é que é aí que nasceu a ciência do sentir. Eu brinco seriamente que foi com o Kandinsky. A ideia... Aí foi metáfora, lógico, uma metáfora de você entender que o homem... o ser... A gente... Gente, presta atenção. A gente habita o mesmo lugar, mas cada um tem a representação dentro de si. Onde é que está o universo? Está dentro da gente. A gente habita ao mesmo tempo que ele está dentro da gente, não há representação. Nós estamos aqui nos vendo, mas cada um está vendo dentro da própria cabeça. O que tem entre eu e vocês? Nada. eu não sei o que é. Lembra lá do ponto de mutação, ela falando que são as relações? É muito louco isso. É muito difícil de assimilar. Eu fico pensando assim, a gente já está tão preso a esses padrões e essas teorias todas para chegar a esse contexto. E os autistas, eles têm uma relação... A forma concisa do tempo deles é outra, do psicólogo é outra. É outra, totalmente outra. E cada vez que eu ouço isso aqui, você falando, eu estou com os autistas e tento entender o processo, isso me deixa muito maluca, porque é muito difícil. É muito difícil. porque na verdade eu fico assim, a gente é o inconsciente, porque a gente é um ponto no inconsciente, um recorte nesse inconsciente. E além de tudo isso, de a gente estar dentro de uma fatia dessa, desse recorte, a gente ainda é um recorte dentro dessa fatia. Não, a gente só tem consciência desse recorte, mas está tudo... todo o nosso influencia em todo esse instante. Todo esse sistema. Pois é, mas eu fico assim pensando, a gente seria o cubo de gelo dentro da água. Mas a água, a gente é a água. A consciência seria o cubo de gelo da água. Pois é, pois é, a consciência seria o cubo de gelo, seria esse nosso... A materialização. É um outro recorte do recorte. Por isso é que eu digo que tem um eu individual, um eu social, um eu planetário, um eu cósmico. Dependendo do recorte que você fizer, você perde até a sua existência. Como eu digo, pega um avião, olha para lá. Não existe ninguém. Você não sabe que tem gente lá embaixo. Você não vê mais ninguém, não reconhece mais ninguém. A individualidade só existe a uma determinada distância. A partir dali não existe mais. a gente leva dentro da gente a memória. Ah, eu sei que a Lindalva existe, eu sei que a Azulente... Você nem ir longe. Eu sei que a Regina existe aqui no bloco 2, eu estou no bloco 5. Não estou nem falando de São Paulo, Brasília, estou falando até daqui. Mas, eu já não... E foi isso que a pandemia mostrou, né, Bia? Quando todo mundo ficou isolado. É verdade. Foi exatamente essa falta de... de conexão e de individualidade mesmo que acabou. Porque ele separou todo mundo. E eu vejo muita gente hoje se dando conta disso e falando muito sobre isso. Ah, eu perdi, eu perdi. Mas, olhando de longe, né? E como é importante essa conexão direta para a gente se reconhecer na individualidade e reconhecer o outro na individualidade. Se não, fica tudo abstrato. é verdade. Está tudo no imaginário. Criança faz muito isso, né? Tem os imaginários. Tem. Duvidar até a gente tem os imaginários também. Quantos, né? Quantos são? quem nunca, quem nunca viveu no imaginário? Nós imaginamos a pessoa também. Eu converso com você e eu imagino a Bia. Eu tenho uma Bia que eu, no meu imaginário, que não, que pode ser a lindal, mas vai ter a Bia no imaginário dela que não vai ser a mesma. Quantas Bias você tem? Você tem tantas Bias. Você tem várias, você está na cabeça de cada um aqui. Ah, isso. Mas dentro da sua própria cabeça, você tem tantas Bias, quantas Bias você encontrou. Eu não tenho, a Bia que você encontrou há 20 anos atrás, quando a gente se conheceu, a mais, há 20, 23 anos atrás, quando a gente se conheceu. Não é a mesma de agora. Não é a mesma, mas essa Bia, não é a mesma de 23 anos, aquele instante, está influenciando de forma superposta no instante de agora, até hoje. Nem eu, né, Bia? É, exato. Não somos mais as mesmas. É aquela grande história. Nós somos o que somos. Você é o que você é, eu sou o que eu sou. É. Acabou. Acabou. E tem todos os instantes da sua vida, aí, com o todo, do seu recorte, de forma superposta, atingindo você hoje. fazendo o que você é, desenhando o seu quadro hoje. Quer dizer, quer dizer, agora vamos chegar ao final, ao mente de tudo isso. Quer dizer que está tudo muito bem, que está tudo muito bom, né? Mas, realmente... Depende. Realmente, eu não estou com vocês comendo uma batata. E aí, veja bem, vocês estão falando isso, mas a riqueza é modéstia à parte, né? Eu fui um instrumento dessa coisa, mas a riqueza, justamente, dessa visão é que ela dá possibilidade para todas as correntes que têm psicologia. É justamente por isso. Só de psicologia? Não, só de psicologia. Porque você, aí vai pegar e vai entender que você, dependendo do colorido que você vai dar, essa totalidade, essa forma concisa, você vai ter uma versão desse fenômeno. O fato, nunca. E aí, você vai dar a versão que você mais se identifica. Pois é, por isso que eu falei, está tudo muito bem, está tudo muito bom, e vamos abrir a vida, porque a vida é essa. Então, quando eu estragiei no Manicom, no Disset, tinha um lá, que é lógico que ali era tudo psicótico, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria era psicótico. Aí, eu perguntei a um lá, qual é a sua idade? Ele falou assim para mim, de qual? Do seu mundo? Do divórcio? Do doutor? Não foi a sua? Do doutor ou a minha? Se fosse da linguagem do doutor, ele tinha, sei lá, 60 e pouco, mas se fosse da linguagem dele, eu não me lembro mais, mas eu acho que eu tinha 200 e tantos anos, aí era uma outra, era um disparate. O subjetivo, né? É a relatividade. Porque o tempo, aí, olha só, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas repara que ele está me dizendo que não foi à toa que eu me lembrei disso agora, né? Veio, né? Por ressonância, veio, porque ele está me dizendo que o tempo do inconsciente, ele tinha duas... É diferente. Era diferente. Diferente. A idade é diferente, dependendo do referencial de quem. No referencial dos doutores, que ele tinha lá uns 60 e poucos dele. No referencial dele, interno, ele tinha uma idade. No referencial do inconsciente, ele tinha 200 e poucos. O inconsciente, quero de vocês, cara, sabe esse homem. Olha, eu nem vou dizer no referencial do inconsciente, porque quando ele tinha consciência que ele tinha essa outra idade, ele conseguia acessar um outro ponto dentro dele com uma outra forma de... concisa, né? Ele conseguia elaborar de uma outra maneira. O cara era bom. Quem é que é o mais doido, né? Às vezes eu me questiono isso. Você quer saber se uma pessoa ilustra onde você está, que dia é hoje? Quem é você? Acabou. Quer dizer, a forma concisa do tempo no lugar que você está agora. Não é isso que eles fazem? É. orientação, né? Olha, se me perguntarem que dia é hoje, eu não sei. O tempo está passando tão rápido. Você tem que pensar que dia é hoje. Agora, onde eu estou, eu sei. Pois é. Porque onde você está é o agora. Então, agora, no tempo, no espaço. é isso aí. Mas olha, eu tive muito o que pensar essa semana. Mas deu para entender, não deu? Ficou mais... Não sei se deu para entender, mas deu para entender. Ficou mais... tudo bem, mas eu não venho para entender. Eu preciso ver para complicar. Mais ainda, a cabeça é da gente. Ó, a gente estava acostumado com o pensamento newtoniano. Aí, chega o... esse outro maluco aí da quantifica quântica. Aí, como não bastar, vem o pensamento complexo e, finalmente, a dona Bia. Quebra, não vai ficar mais. Mas tudo bem, sabe? O maior barato de tudo isso é que está tudo bem. Eu estou na boa. Entendeu? Porque está tudo bem. É isso aí. Ah, é. Né? Por quê? É só não pensar que fica tudo bom. Ah, é tudo bom. Não, não precisa... Talvez até por isso. Talvez até por isso. Você me dava que pensar. Se você parte desse princípio tudo bem, fica tudo muito pobre. Empobreza. É. fica muito pobre. Mas imagina. Eu não gostaria de tudo bem. Porque empobrece. Fica, fica... Agora me fugiu. Fica... Fica vazio. Não, escuta uma coisa. Se está tudo muito bem é porque eu estou aqui. Foi aquilo que eu te falei da outra vez. Eu só sou o que eu sou porque foi feito de todos os pedacinhos do meu consciente para eu chegar onde estou. Por isso eu sou o que eu sou. Então está ótimo, cara, entendeu? Ah, não. Ela reduziu tudo a isso. Ela está tão angustiada que procurou essa defesa. Ah, não. Está tudo bem. Eu sou o que eu sou. Acabou. É. Acabou. É uma lei que eu sou. Não está bem. Cara, olha... Se a maconha for liberada, o negócio vai ficar melhor ainda. deixa eu perguntar. Rodrigo, você como é que acha isso tudo? Você não abriu a boca, Rodrigo? Olha, Rodrigo. Rodrigo, a atriz... Olha, de todas as aulas essa foi a mais difícil. É a mais difícil. Também achei, viu, Rodrigo? Eu fiquei pensando sobre essa questão da consciência como forma temporal mais concisa. Eu teria que dividir em três conceitos, né? Consciência, forma temporal e concisão. Isso. E eu não consegui montar. Vou ter que repetir durante a semana. Você tem que pegar na verdade e pensar no tempo e espaço juntos. O tempo e espaço como dimensões juntas, tempo como dimensão e espaço juntos. Aí, essa dimensão do espaço, né? Ela vai ficar concisa, quer dizer, ela vai virar um ponto na dimensão do tempo. Desculpa, na dimensão do espaço. Então, é como se o espaço, o tempo encolhesse, encolhesse, encolhesse e virasse um ponto na linha do espaço. Então, é o tempo que está assim, né? Se você pensar, a dimensão é assim, né? Um para lá, outro para cá. Se você cria a forma mais concisa, é a menor forma. É quase que zero, né? Mas não é zero que tem na linha do espaço. Aí, só sobra o quê? A tridimensionalidade. O que é a tridimensionalidade? A consciência. Porque você, para pensar, tem que ser, a capacidade simbólica, ela acontece em três dimensões. Mais do que três dimensões, a gente não pensa. Não consegue. Não consegue. Não sei se agora eu tenho esse modelinho, até que ficou interessante. de consciência. O que é o tempo mais conciso? O tempo mais conciso é encolher, encolher, encolher. A forma que ele fica em cima da linha do... Do hoje. Do agora. Do agora. Ele fica no agora, todinho, encolhido ali. No agora. E aí que se dá a consciência. Aí é que se dá a consciência. No agora. Agora é o espaço, o tempo. Se você pensar, o que é o agora? O sentimento de agora é o espaço, o tempo. Eu tô agora, aqui e agora. Quando a gente fala agora, é aqui e agora. Juntos. Já mudou. Quando fala agora, já é outro agora. É. É. Agora, agora. Olha, sobe o tempo. Passou. Passou. E se você quiser, eu ainda vou complicar um pouquinho mais, pode. Não. Porque quando você pensa, na verdade, se você pensar o agora, eu vou frações de segundos pra chegar entre o que você pensou e o que você processou. Logo, você vive no passado do agora. Você pensa o passado no instante de agora. Claro. Só que é desprezível, porque passou, passou, passou e é... Tudo é passado. Mas tudo isso, Bia, eu... Tudo bem. Aí dá pra entender. Então... E daí? O que que a gente faz com isso? Puxa, eu tenho uma teoria... Então é isso que me interessa. Porque aí eu digo, não, tudo bem, mas e daí? O que que eu vou fazer com tudo isso? Ok, entendi. Você quer que eu deixe um dia, trinta e tantos anos, não é possível. É... Pode nada, isso é só aprendizagem, isso aí é pra vir a mente. Eu acho que você... Eu sempre vejo assim, é pra isso pra vir a mente. O que você faz com tudo isso, é bem. Sabe o que que você faz com tudo isso? É perceber que você pertence, habita um cosmos. Uau! Tá inspirada, hein? Ela falou que eu estava empobrecida, falando que tudo estava bem. Então eu não estou empobrecida. Eu não estou empobrecida. sabe isso. Você está em estado de defecida. Eu posso falar... É, mas defecida. Eu posso falar... Você é um ponto no cosmos e é ele também. Eu posso falar... É e habita. É e habita esse ponto. É, pertence e habita. Você é ele. E pertence e habita, dependendo do recorte. Eu posso falar por mim. Me dê uma consciência do que eu sou nesse universo. espaço, uma vergonhação. Mudou o meu lugar. Complexizou. Daí, quando eu venho a conhecer, até através do... Eu já tinha a ciência da complexidade e, através do lobo, eu venho conhecendo Edgar Morin com o pensamento complexo. É exatamente isso. A gente tem que complexizar o pensamento. O lobo só veio para piorar a situação, não é, Lu? É verdade. Complexizar o pensamento da gente. Ele veio complicar. Não bastava bem. Ele está pior do que o Chacrinha. Ele não veio para acertar, ele veio para complicar. Mas, olha, eu acho isso também, Lu. O que está acontecendo é uma expansão mesmo da nossa mente. Eu também já não me vejo como eu vivia há 10 anos, 20 anos atrás. O mundo, para mim, é outra coisa. atualmente é muito mais complexo, graças ao lobo. É muito mais complexo, sabe? E eu me vejo de uma forma assim, a vida, o mundo, a minha existência, de uma forma muito diferente. E eu acho isso muito bom, porque é uma expansão mesmo da vida, da realidade, da mente. E do ponto de vista das relações, conhecimento, conhecimento, a ressonância, aí você entende o fenômeno da ressonância, toda a comunicação se passa por ressonância, e aí você começa a entender coisas que você não entendia antes. E a prática te possibilita a lidar diferente com aquilo. É que existem várias possibilidades. você começa a entender que as portas são múltiplas, não é uma só. E isso não é uma só. Então, se as portas são múltiplas, você pode encarar qualquer coisa. Por isso eu disse que está tudo muito certo e está tudo muito bom. Porque são escolhas sempre, né? Porque as portas são todas aí. São escolhas. E escolhas fechadas, eu diria que a única coisa, a única escolha que para mim não, não, eu não, eu, 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 eu posso dizer, se a escolha não é boa, são escolhas fechadas, né? Você pode dizer assim, eu vou continuar vendo a vida assim, mas eu sei que é a minha visão, né? O outro é o convívio das diferenças. Uhum.